Eu não sei o que é necessário pra ganhar nesse modo Eu não sei nem como é que as pessoas chegam no level 20 com essa porra aqui Acho que eu vou ter que pegar a escopeta É a melhor chance da gente conseguir ganhar isso Porque essa espadinha aqui ela vai ficar inútil Não vou usar ela Porque tem umas horas que é muito absurdo Eu vi o vídeo, velho É isso, espadinha, muito obrigado por vir até aqui Foi muito bom Agora vamos fazer um peca punch Caralho, na moral, ela tá linda, velho E ela tá ligeira também Na moral, essa escopeta lendária foi um presente, velho Puta que pariu Ah, outra parada, eu não vou conseguir usar esse chopper Não, caralho Eu vou ter que tá... Ah, eu vou usar ele no horda ali Que agora o horda vai ficar difícil Eu vou jogar nele O horda morre rapidinho com isso aqui, velho Vamos lá Morre rapidinho com o que? Com o... com o chopper Mano, a casinha ultra ou a 12? Oi? Eu tô querendo usar a faquinha Doze Qual faquinha que você quer usar? Peraí, 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 peraí Cadê as cores? Cadê as cores? Qual faquinha que você quer usar, cachorro? A espada lendária, filho Você vai usar ela? Tô usando Não, mano, pega a sua arma, viado Pega a sua arma, ela vai ser inútil, na moral Confia no pai Mano, eu não gosto daquela AK, bicho Ela pra mim é inútil Daquela qual? AK De laser Ah, bota fé Ela pra mim é inútil Você vai matar a horda pelo helicóptero? Aham Mas você fica parado ali Ou você tá lendo o helicóptero? Parado Pra mim você tá morrendo, não? Eu iria te ajudar, mano Mas acho que você dá conta Não, eu iria ajudar A gente tá sem munição É em TV pra mim, é uma certeza Com certeza? Não, não Beleza Peraí Caralho Macaco saindo com um cabum Olha o dano nele Ixi, mané Cuidado, cuidado Bagulho Bagulho doido Sombra da lá, filho Tô usando Pra poder me reanimar Bagulho doido, mané Ixi, perdi meus prontos tudo Vamos dar uma medalha pra esse macaco Caralho Não deu pra matar a horda, né Aí vai lá, calma Vai lá É que eu tô Eu tenho que chegar perto Ah, lá Ele tá ali Conta da Calibre 12 Que não vai longe Peraí Que ocupa com ele Vou morrer de novo Aí Matou Máximo de munição Olha Quem precisa de uma arma mítica Um monte de bagulho Atiraria aguardando coordenadas do alvo É, filho, deu um conto Vem fudendo Filmeu o macaquinho Com certeza Vai ali pegar os portos Alguém quer tentar usar isso? Na pescaria? Não, tá pra lá Não tá na pescaria Mas tá na região Tá lá Naquela direção É, como é o mestre É, nem nada Tá de fato Tá lá De onde? Pule Tá lá De onde? É, nem nada É, não nada Agora que você tem De onde? É, não é? É, tim É, não é? Eu sou apartado O cara ganhou um monte de cartão de visita aqui agora, velho. Um monte não, é dois. Baixa instantânea. Aí, isso aí que eu não acho na hora. Baixa instantânea. É pagaça, velho. E não mata, né? Mesmo assim? É. Baixa instantânea, mata zumbi? Normal? Mata. Instantânea, qualquer arma. Até pistolinha. Qualquer distância. Ó o dano no mutilador, aumenta pra caralho. Aumenta muito o dano. O dano é IP multiplicado. Mas tá muito forte, velho. O dano no mutilador, não se esqueça de pegar a arma, e que eu não vou pegar a arma. E aí, tá muito forte, velho. Aumenta muito forte, velho. Aumenta muito forte. Aumenta muito forte, velho. Eu subi no botão B dela pra stunar os outros Mano, ela é absurda Ela é absurda, mas ela serve pra alguma coisa Muito mais que a faca, velho, muito mais que aquela melee Pelo monte de deus Acredito que lá em algum lugar a gente Oh, selfie, selfie Se eu tenho selfie não, tem não Não, você usou aquela hora Aí, boa E agora sim mano, acho que a gente já pode ir Pode o que? Pra lá Você já pegou seus perks e tudo? Não Então bora mano, bora direto Nem parar pra ficar entre nada não Não Preciso de uma peca punch, viado Calma ai Você? É, minha 12 tá... Virgem aqui Ela só é de sangue Ela só é puro sangue, mas ela tá virgem ainda Preciso dar um trato nela Porra, ela tá matando muito velho A minha 12 não mano A minha 12 tá sem peca punch nenhuma A minha 12 tá sem peca punch nenhuma Mano, eu vou pegar as recompensas logo porque eu tô nem aí porque eu vou ganhar, tá? Solicitando artilharia Beleza É exatamente o que eu queria Dinheiro Dinheiro e... Levar minha armadura pro level máximo de novo Boa Pronto, agora a escopeta tá bruta Elevador, você tem que tá aqui comigo Doideus